A assombração da Fazenda São Bento Há mais de um século, a Fazenda São Bento era uma das mais prósperas da região. Localizada em uma área isolada de Minas Gerais, cercada por montanhas e vastos campos, a fazenda produzia café e gado. A propriedade pertencia à família Azevedo, que construiu uma imponente casa de madeira com vários quartos e uma varanda que se estendia por toda a frente. Durante o auge da fazenda, em 1920, a família contratou diversos trabalhadores para ajudar na colheita de café. Entre eles, estava um homem chamado Joaquim, conhecido por sua força e dedicação. Joaquim era querido por todos, mas havia algo misterioso em seu passado que ele nunca revelava. Certa noite, enquanto retornava dos campos, Joaquim desapareceu sem deixar rastros. A busca durou dias, mas seu corpo nunca foi encontrado. Os rumores começaram a se espalhar. Alguns diziam que Joaquim havia fugido. Outros acreditavam que ele havia sido vítima de um acidente fatal na floresta próxima. Mas, com o tempo, estranhos eventos começaram a acontecer na fazenda. O primeiro a perceber foi o Sr. Azevedo, que afirmava ouvir passos pesados pela casa durante a madrugada, como se alguém estivesse subindo as escadas com botas molhadas. A princípio, ele pensou que fossem trabalhadores noturnos, mas, ao investigar, nunca encontrava ninguém. Logo, sua esposa e filhos começaram a ter experiências similares. As portas da casa se abriam sozinhas, mesmo quando trancadas, e sons de correntes arrastando eram ouvidos do sótão. Certa noite, a filha mais velha dos Azevedo, Maria, acordou gritando, dizendo que viu um homem parado ao lado de sua cama, com roupas encharcadas e os olhos vazios. O mais assustador foi quando ela descreveu o homem. Tratava-se de Joaquim, com a mesma expressão que ele usava quando trabalhava nos campos. A assombração não ficou restrita apenas à casa principal. Os trabalhadores da fazenda relatavam ver sombras caminhando entre os cafezais à noite. Em algumas ocasiões, ouviam alguém chamando por seus nomes de longe. Alguns, apavorados, largaram seus empregos e partiram da fazenda, alegando que Joaquim os perseguia. Os Azevedo, sem conseguir mais lidar com a situação, chamaram um padre para abençoar a casa e o terreno. Durante o ritual, o padre afirmou sentir uma presença pesada e gelada e, ao jogar água benta na varanda, ouviu-se um grito angustiado que coou por toda a fazenda. Apesar da bênção, os fenômenos não cessaram completamente. Anos mais tarde, após a morte do Sr. Azevedo, a fazenda foi vendida e a casa abandonada. Mas as histórias continuaram. Os poucos moradores que ainda vivem perto da antiga fazenda São Bento afirmam que, nas noites mais escuras, ainda é possível ver uma figura solitária caminhando pelo campo, com as roupas encharcadas, como se estivesse procurando por algo que nunca encontrou. Essa história é um exemplo típico dos relatos de assombrações em fazendas antigas do interior brasileiro, onde memórias e lendas se misturam, criando um ar de mistério e terror que persiste ao longo dos anos. Se gostaram do vídeo, deixem um like e comente o que achou dessa história. E se por acaso você quiser que eu conte um fato ou uma história que aconteceu contigo, mandem a história pelo e-mail que vou deixar na descrição. Até a próxima. E obrigado.